Para que serve o tex da linha? Se você reparar, essa linha Cléa, o tex dela e o quilograma dela são iguais. Essas medidas são iguais porque 151 de tex significa que o novelo tem 151 gramas, porque esse novelo é de mil metros. Então, o tex é a medida do quilômetro. Então, mil metros de linha Cléa tem 151 de gramas no total. Já com a linha Anne, é diferente. Ela só é 500 metros. Então, o tex dela está 295, porque mil metros da linha Anne dá 295 gramas. Então, a metade de 295 é 147,5, que é o que está aqui na descrição. Então, o novelo da linha Anne, 500 metros, tem 147,5 de gramas. E aí, você pode estar fazendo essa mistura. Por exemplo, dois fios da linha Cléa vai ficar da espessura da linha Anne, aproximadamente. Então, você pode estar utilizando as duas linhas juntas, porém, o Cléa com dois fios. E dois fios da linha Anne, equivale a um do fio Amigurumi. Fica bem próximo aí do tex do fio Amigurumi. Então, você pode estar substituindo. Portanto, que você use dois fios.